Música O programa adaptacional da minha carne e minha vida é uma das mais importantes políticas que garante cidadania e oportunidade das pessoas viverem com dignidade Sair do aluguel, sair da casa emprestada, ter a sua casinha própria para colocar seus filhos E entregamos mais de 30 mil unidades nesses 4 anos aqui no estado do Ceará Se Deus quiser, vamos continuar trabalhando muito para garantir mais moradia para o povo cearense Para as pessoas que precisam de moradia e de cidadania Agora eu vou ter a minha segunda filha, minha casa nova, não vou pagar mais aluguel É meu mesmo, então a emoção é muito grande Música